Fala aí, tudo tranquilo? Como terminar os seus ganhos conseguindo mais viagem com preço dinâmico? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia minha, uma sacada que eu criei nos últimos anos e que me permite conseguir mais viagens com preço dinâmico e, consequentemente, faturar mais, ganhar mais dinheiro. Quem é interessado nessa dica? Quer aumentar os seus ganhos? Então clique aqui no gostei e vem comigo. No dia a dia, conversando com motorista, é muito comum você encontrar a seguinte situação. Dois motoristas trabalhando na mesma região, no mesmo horário e um faturando, ganhando muito mais do que o outro pelo simples fato de conseguir mais viagens com preço dinâmico. Vai ter gente que vai dizer, ah, mas isso aí é questão de sorte. Um teve mais sorte que o outro, conseguiu mais viagens com dinâmico, enquanto que o outro azarado, coitado, só fez viagem no 1.0. Eu te digo que sorte existe, sorte é importante nesse jogo, é importante no transporte para o aplicativo. Mas quando a gente fala de ganhos, a gente fala de faturamento, não dá só para ficar contando com a sorte, concorda? Primeiro, o que gera esse tipo de situação? É você não conseguir enxergar, visualizar o mapa de calor. Sabe quando você liga o aplicativo, aparece aquele mapa bonitinho que diz onde você está e de repente começam a aparecer umas manchas coloridas, vermelhas, laranja, dizendo, ó, aqui o preço está mais alto. Aqui tem mais demanda, tem mais gente chamando, o preço subiu. Agora, qual é a pegadinha? Quando você aceita o primeiro chamado, o que o aplicativo faz? Ele esconde o mapa de calor, ele tira o mapa de calor da tela e deixa ali para você apenas a informação da viagem que você aceitou. Até aí, beleza, você aceitou a viagem, você vai fazer a viagem, não precisa olhar o mapa de calor naquele momento. Só que esse mapa de calor só vai voltar a aparecer para você se no final da viagem você não receber um novo chamado. Se quando a viagem que você aceitou acabar, não tiver mais nenhum chamado para você atender. Daí sim o aplicativo volta a te mostrar o mapa de calor, o mapa da tarifa dinâmica. O negócio é que atualmente não é muito comum você ficar sem chamados. A tendência é o que? Você recebeu o primeiro chamado, quando você está terminando ele, já recebeu o próximo. Está terminando, recebeu o próximo. Salvo um outro horário que o movimento está muito ruim, na maior parte do tempo você recebe chamadas uma atrás da outra o tempo inteiro. Por conta disso, o aplicativo não te mostra mais o mapa de calor, ele não te diz como é que está a região à sua volta, se a dinâmica está explodindo ou não está, se está aparecendo ou não está. Você trabalha no escuro, você trabalha às cegas e o porquê que o aplicativo faz isso. Ele não quer que você cancele aquela viagem 1.0 que ele te deu. Agora só porque do lado de você a dinâmica está 2.0 ou só porque você está no meio de uma dinâmica 2.0 e tocou 3 quilômetros para fora na 1.0. O aplicativo não quer que você fique cancelando e escolhendo viagem só por conta da demanda, só por conta da dinâmica. Ele quer que você trabalhe uma atrás da outra, que você siga os chamados que ele vai te dando. Só que com isso, o que acaba acontecendo? Quando você trabalha no escuro, você deixa de pegar boas corridas na tarifa dinâmica, você deixa de ganhar dinheiro. Por isso que acontece aquela situação de um motorista ganhar mais porque teve sorte de pegar viagens com dinâmica e o outro azarado, coitado, ganhar menos porque não deu a mesma sorte. Mas como diria o seu Cresco, seus problemas acabaram. Eu tenho a solução, eu tenho uma estratégia que eu já venho aplicando há muito tempo que funciona e que me permite o tempo todo estar de olho no mapa, o tempo todo estar monitorando, acompanhando como é que está a demanda, onde é que tem dinâmica. Esse chamado aqui que eu vou receber agora, será que é uma boa ou é uma fria? Porque eu vou ter olhado o mapa antes e vou saber. Não, eu sou numa área com dinâmica. Se eu receber uma chamada 1.0, eu não vou aceitar porque eu estou no meio de uma dinâmica 2.0. Eu consigo fazer isso porque eu estou o tempo todo olhando no mapa. E como funciona? Como é que eu faço? Fiquei online, recebi a minha primeira chamada. Beleza? Normal? Tocou, aceitei. Vou fazer a viagem. Vou até o local, pego o passageiro, inicio a viagem. Quando eu inicio a viagem, aí que entra a sacada. Eu arrasto a tela para cima na Uber e coloco offline. Não quero mais receber chamados até o final dessa viagem. Porque quando a viagem acabar, eu quero primeiro olhar o mapa de calor. Eu quero saber em que local estou, como está a região à minha volta, para saber se o próximo chamado que você me der é um chamado coerente, é um chamado que está de acordo com o meu posicionamento ou não. Na 99 Pop, infelizmente, a gente não tem ainda essa opção de ficar offline. A gente já pediu, já falou, já reclamou se alguém da 99 está assistindo esse vídeo. Pô, fica a dica. Faz a droga do botão ali desconectar, ficar off, quando eu não quero mais receber chamados. Porque ficar recebendo chamadas em sequência, uma atrás da outra, sem poder desligar em momento algum, para nós motoristas da 99, é ruim. Como você consegue resolver esse tipo de situação na 99? É desligar ali o pacote de dados, desligar a internet, após você iniciar a viagem. Então você recebe o chamado da 99, chega ao local, pega o passageiro, inicia a viagem. Inicia o GPS, desliga a internet, desliga o pacote de dados. Com isso, até o final daquela viagem, você não recebe mais nenhum chamado. Chegou no final da viagem, liga a internet, calcula o preço, finaliza. E aí sim, olha o mapa e depois parte para outra. Você tem essa opção na 99, que infelizmente ainda não tem o botão de ficar offline, que nem a Uber. Então, meu amigo, a sacada é simples. Basta você ficar offline após iniciar a viagem, para que no final você consiga dar aquela espiada no mapa, aquela olhada antes de partir para a próxima corrida. Funciona? Faz o teste, depois vem aqui nos comentários e me conta o que você achou, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti